13º Fórum de Comandatuba, um oferecimento BPG Industries, Briefing Innovation to the Surface. Ipman Latinoamérica, fabricante dos caminhões e ônibus Volkswagen e caminhões Man. Neste bloco você acompanha mais um capítulo da nossa cobertura do Fórum de Comandatuba, o maior evento empresarial do país, onde temas importantes foram debatidos, como política econômica, gestão empresarial e responsabilidade social. O evento também promoveu o Prêmio LIDE, que neste ano teve entre os homenageados, Jorge Gerdau, premiado como personalidade da responsabilidade social, e Flávio Rocha, homenageado como personalidade do comércio. Dentro da visão responsabilidade social eu tenho uma visão muito clara, que é baseada num conceito de sustentabilidade, uma responsabilidade econômica, a responsabilidade ambiental e a social. A integração dos três é que nos dá a possibilidade de fazer essa caminhada, realmente, vamos dizer, de definir aonde nós queremos chegar, qual é o nosso propósito. Então eu acho que um evento desses, vamos dizer, debater e analisar esses temas, é extremamente importante. Eu acho que a noite de hoje trouxe uma mensagem extremamente positiva, uma mensagem de otimismo, que eu acho que está faltando ao momento atual. Eu acho que é muito difícil ser pessimista com as perspectivas que a gente tem, que a gente vê, o cenário que a gente vê em termos de Brasil. Bom, telespectadores, ao meu lado o Carlos Santa Cruz, que é o presidente da PPG Industries, que participa aqui do Fórum de Comandatuba, pela primeira vez que você participa. Isso, Octavio, é a primeira vez que participamos. Mas no mercado brasileiro já há quantos anos? Nós estamos no mercado brasileiro faz 40 anos. Olha só, é uma história. Este ano cumprimos 40 anos no Brasil, investindo e confiando no Brasil. Quantas marcas o Grupo PPG tem aqui no Brasil? Nós temos diferentes marcas em diferentes mercados. Atendemos o mercado automotivo, as montadoras, basicamente com a marca PPG. O mercado repintura automotiva, que é o mercado das oficinas, com diferentes marcas em Bairro Bays, que é uma tinta base de água. E vai para o mercado industrial, logo o mercado de óleo e gás, e também atendemos o mercado imobiliário, onde adquirimos a licença da marca Renner por 50 anos. Somos líderes... É uma marca brasileira. É uma marca brasileira. Foi adquirida no ano 2006, e temos licença da marca por 50 anos. Mas realmente participamos em todos os segmentos do mercado. Essa marca vai ser trabalhada só aqui no Brasil, ou vocês pretendem levar para fora? A marca Renner realmente é uma marca regional, a pretendemos expandir. Estamos em outras parcerias com outros tipos de empresas, tipo Casa Cor, para lançar uns novos projetos, e no mercado de São Paulo. E em outros mercados, basicamente, fortalecendo a marca PPG, porque, como vê, a PPG é muito forte no mercado automotivo, no mercado de repintura automotiva, no mercado de linha branca, no mercado de equipamentos agrícolas, enfim, todo esse tipo de mercado. Mas, basicamente, na PPG, nós trabalhamos três pilares. Sustentabilidade, liderança em cores e inovação. E por isso que mantenemos, somos uma empresa líder mundial em tintas e reinvestimentos, e obviamente seguimos investindo no Brasil. Começamos no 2012 este programa de investimento, investindo aproximadamente 200 milhões de reais. A ideia é levar a empresa a duplicar o faturamento. No ano 2012 crescemos 7%, quando a economia cresceu quase 1%, o ano passado que cresceu 2% o PIB, nós crescemos 15%. Este ano devemos estar crescendo alrededor do 2012. Estamos em linha para duplicar e temos sempre nos radar uma ou duas adquisições. Nosso objetivo é dobrar o crescimento da empresa, mas também continuar investindo, porque confiamos no Brasil. E é por isso que falei, estamos investindo em fábricas de resinas, melhoria de processos, capital humano. Temos agora 70 vagas em aberto, porque, falei, mercado automotivo, somos líderes, temos tecnologias novas. Pegamos alguns negócios, por exemplo, Fiat em Pernambuco, Nissan em Recende, BMW em Santa Catarina, e tudo isso demanda uma grande necessidade de mão de obra qualificada. Então, seguimos empregando pessoas no Brasil, confiando no Brasil. O Carlos Santa Cruz, presidente da PPG Industries, vai estar apoiando e patrocinando essa próxima edição da Casa Cor. É uma estratégia de vocês apresentarem os novos produtos, as novas cores, para esse setor de especificadores, arquitetos, decoradores? Sem dúvida, sim. Nós já fazemos isso, e basicamente, nos estados onde somos líderes, com o PPG Tinta Renner, que são Porto Alegre e Santa Catarina, porém, agora, com esta parceria com a Casa Cor, queremos entrar fortemente em São Paulo, hemos trabalhado com muitos dos arquitetos, líderes de opinião, e estamos lançando uma surpresa que vai estar no mercado nos próximos dias, vai ser anunciada durante o lançamento da Casa Cor. Te posso dar um pouquinho e uma tinta com uma marca Renner Casa Cor, então, e foi desenhado, embalagem e todo o projeto com muito ímpute dos arquitetos que são líderes de opinião, então, em breve, teremos no Varejo este produto no mercado brasileiro. Bom, nós vamos estar acompanhando o Carlos Santa Cruz e a sua equipe lá na Casa Cor para mostrar este novo lançamento para vocês, vocês vão conhecer a cartela de cores, os diferenciais das tintas que vão ser apresentadas e lançadas durante a Casa Cor. Carlos, é um prazer falar com você, acho que a gente tem muito assunto, a gente precisa fazer uma visita lá à Sumaré para mostrar para os telespectadores dessa sua unidade, que deve ser fantástico, deve ser uma coisa de primeiro mundo. Sem dúvida, como te falei, nós estamos aqui, estamos investindo 200 milhões em fábrica, mas, como podrás ver aqui, nós pintamos desde autos, nós somos os criadores do vermelho Ferrari, pintamos desde Ferrari a todos os tipos de autos, pintamos garrafinhas, latinhas de cervejas e refrigerantes, essa, não sei se você viu aqui, Octavio, não sei se você já tinha visto esse produto, é lançado pela Ambebi, a edição especial da Copa, e é pintada interna e externamente pela PPI, e cada tinta dessa, ela tem que ser desenvolvida com uma tecnologia totalmente diferente, para a hora de aplicar, dá certo. E esse capacete é pintado com tinta PPI, ou esse é um ateliê aqui em São Paulo, a pessoa que desenvolve esse um parceiro nosso, e ele, por exemplo, acabou de fazer três capacetes para Valentino Rossi. Então, são muitos projetos, projetos e produtos e tindas de realmente alta tecnologia. O Carlos Santa Cruz é o presidente da PPG Industries, aqui no nosso especial do Fórum de Comandatuba. Vou deixar o endereço eletrônico que está aparecendo aqui, www.ppg.com ou www.ppgbrasil.com.br. Você pode saber lá todas as informações sobre essa indústria, das principais indústrias de tintas do nosso país e do mundo, e agora aqui fazendo lançamentos incríveis. Muito obrigado. Obrigado, Octavio. E, bom, vamos seguir apostando em este nosso querido país, nosso querido Brasil. Luiz Teixeira, diretor comercial da Delta. A Delta é uma companhia voando para o Brasil há quantos anos, Luiz? Nós estamos fazendo agora 17 anos voando em junho, julho, perdão. 17 anos. 17 anos. Voando do Brasil para os Estados Unidos. Quantos destinos? Nós, bom, nós atendemos... Não, aqui de São Paulo e Rio. São Paulo a gente tem quatro voos, são dois Atlanta, um Detroit e um Nova York. Atlanta é o hub da Delta. Hub da distribuição da Delta. O Rio de Janeiro vai para Atlanta e Brasília e Atlanta também. Todos diários. E por que Atlanta? Atlanta é não só o centro nervoso, o centro de distribuição, mas a gente atende o 60% dos Estados Unidos antes do meio-dia. Qualquer lugar. Então, conexão imediata para São Francisco, por exemplo? Qualquer lugar. Canadá, Estados Unidos, Costa Oeste, Costa Leste, em cima. Como... Que melhor for, Atlanta tem. Atlanta a gente tem mil voos diários. Qual a aeronave que vocês voam aqui? Todos no Brasil, 67, 767. 767. Exatamente. E só Brasília que é 757. Os 67 que estão voando para o Brasil são novos. São novos. São novos. Que é uma nova business elite, que é uma classe business, mas é uma cama, 180 graus, com edredom, com travesseiro de pena de ganso, necessário da turma. É uma primeira classe sendo uma classe executiva. Exatamente. E todos os bancos convergem para o corredor. porque a distribuição é 1, 2, 1. Então, todos os bancos saem para o corredor. Não precisa daquele transtorno de pular outro passageiro. Então, tem uma comodidade, uma facilidade muito grande nessa classe. Luiz Teixeira, diretor comercial da Delta aqui no Norte Especial do Fórum de Comandatuba. Luiz, espero voltar mais com você para a gente mostrar. Com certeza. Espero a gente poder falar mais e trazer mais novidades para você. 13º Fórum de Comandatuba Um oferecimento BPG Industries Briefing Innovation to the Surface IPMAN Latinoamérica Fabricante dos caminhões e ônibus Volkswagen e caminhões MAN Fórum de Comandatuba